Olá, meu nome é Marcelo Melado, quero agradecer antes de mais nada a Vip Resinas, parceira aqui do canal, que passou todos os produtos necessários para que eu pudesse confeccionar essa coffee table, café na mesa também, super gentil, o pessoal ofereceu o café lá, forneceu o café para a gente poder jogar, foram dois quilos de café, bastante café para jogar na mesa, gostei bastante desse projeto de três aulas, hoje eu estou disponibilizando o terceiro vídeo, parte final dessa coffee table, procurei passar todas as informações necessárias para que você possa fazer a sua river table, sua coffee table, claro que faltou informação, não dá para passar tudo em vídeo de três aulas, mas a gente procurou passar o essencial para que você consiga, claro que com o tempo você vai pegando malícia, vai pegando experiência, e a Vip Resinas já me orientou para fazer mais vídeos desse tipo, para poder passar informação, tudo o que você precisar, deixa aqui embaixo na descrição se tiver alguma dúvida, se for alguma informação técnica da qual eu não consiga responder, a gente consulta o pessoal lá, técnico da Vip Resinas, para poder nos orientar de forma correta. Do mais, espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal, não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações, lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em duras e carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal, bora para o vídeo? Pronto, aqui o café está seco, a xícara já está grudada, o cachimbo já está grudado, o que vai acontecer agora? Eu vou ter que fazer os cálculos novamente, para poder agora colocar a resina e subir ela até a altura da minha madeira aqui da prancha, está dando mais ou menos um centímetro de altura, então eu vou ter que fazer novamente o cálculo, largura vezes comprimento, vezes profundidade, então eu sei que agora eu tenho de comprimento 102 centímetros de largura, eu sempre vou pegar a parte mais larga para poder trabalhar com uma margem de erro de resina, eu vou multiplicar então por 32 e vou multiplicar por um centímetro de profundidade, ou seja, de altura. Então vamos lá, fiz um rascunho aqui rápido, multiplicando, fazendo a fórmula, aplicando a fórmula do volume aqui na parte maior, eu vou gastar 3,264 litros. Nessa outra parte menor eu vou gastar 560 gramas de resina e na outra menorzinha 135. Eu vou somar esse resultado final, vai me dar quase 4 litros de resina, 3,959 litros de resina. Eu não vou fazer os 4 litros de uma vez, como o kit é de 1,5 litro, eu vou fazer 1,5 litro, vou soltar a resina para ver como ela vai se comportar aqui e assim vou fazer mais 1,5 litro até preencher a resina, até preencher a mesa, perdão. O que acontece? Eu não preciso ir direto, porque eu tenho margens de erro, então na verdade eu pego a parte mais larga daqui, a parte mais larga daqui e a parte mais larga lá do outro fissura e eu tenho partes mais estreitas. Então teoricamente eu estou fazendo com uma margem de erro para não faltar a resina, então eu também não preciso desperdiçar. Como eu já sei que meu limite é até 3,959 gramas, o que que eu vou fazer? Eu vou fazendo litro por litro, então eu vou fazer aqui 1,5 litro, preencho, vejo se está tudo ok, faço mais 1 litro, ponho, se eu precisar, eu sei que eu posso chegar até quase 4 litros. Então eu tenho uma margem aqui para não correr o risco de faltar resina e ao mesmo tempo desperdiçar resina. 1,5 litro, preencher, e ao mesmo tempo desperdiçar resina. 1,5 litro, preencher, e ao mesmo tempo desperdiçar. 1,5 litro, preencher, e ao mesmo tempo desperdiçar. A resina secou, ela já está rígida em todas as áreas, ela ficou secando aqui por três dias, e uma das coisas que eu quero falar, que também é importante, quando a gente põe contenção, para que a gente põe essa contenção? Um dos motivos, quando você preenche a resina e ela está líquida, o que acontece? Ela tende a vir para cima da margem, ou seja, onde a gente definiu aqui. Quando ela seca, a tendência dela é retrair. Então, por que a gente passa da margem aqui? Para que a resina penetre em todas essas brechas aqui dela, da madeira, e que ela, na margem, ela cubra 100%. Quando a gente for tirar agora aqui o silicone, que a gente vai arrancar já já esse silicone, o que acontece? Vai ficar aqui uma crosta. Essa crosta aqui não é a que está no mesmo nível que da madeira. A câmera aqui não está conseguindo mostrar, mas eu já estou aqui bem rente à minha madeira. O que eu vou fazer agora com a lixa? Eu vou fazer um lixamento aqui, tomar cuidado para não esbarrar aqui na xícara, nesse lixamento aqui com uma lixa mais grossa, uma lixa 40. Eu venho aqui e vou lixando essa parte aqui. Tomo bastante cuidado, porque eu estou bem próximo da margem. Depois, o que vai acontecer? Depois que eu conseguir lixar toda essa parte aqui, conseguir nivelar aqui essa parte que passou da margem, que fica um pouquinho mais alta, ela nivela aqui com essas fissuras, e aí o que eu faço? Eu venho subindo aqui a numeração de lixa, eu vou passar a numeração que eu venho subindo. Uma das coisas também muito importantes que eu observei na resina, é que essa resina, e também, claro, a VIP já havia me informado, sinalizado sobre isso, ela não tem blush. O que é o blush? É uma parte opaca que fica uma mancha em cima, quando não acontece desse blush entrar, baixar nível aqui e penetrar na resina, e o que prejudica, claro, o trabalho. Houveram bastante mudanças de temperatura, e essa mudança de temperatura não afetou o clima aqui dentro, e não afetou a resina em toda a sua extensão aplicada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar aqui essa barreira, vou tirar esse silicone, tirar esse molde da mesa, toma muito cuidado ao retirar o molde, para que não quebre, não lasque, a gente vai agora forçar aqui, se a gente perceber que está muito difícil, eu vou vir com um soprador, para esquentar um pouco a fita, para facilitar aqui no desmolde. O desmolde é um processo também bastante trabalhoso, com bastante cautela, com bastante calma, para que você não danifique a mesa, e você consiga aproveitar o máximo possível das bordas, para que quando você vá fazer o corte das bordas, que nós vamos fazer esses cortes, para poder acertar, alinhar e ficar perfeito, a gente precisa também ter um excelente desmolde, para não prejudicar a estrutura da mesa. Eu vou com um formão, batendo devagarzinho, para ir soltando toda a lateral. Se ficar difícil, eu ponho aqui o soprador térmico, para esquentar a fita, liberar um pouco de calor, para eu poder bater e soltar mais fácil. Eu sempre vou procurar bater na madeira, porque teoricamente aqui tem menos resina, não tanto quanto aqui, então eu vou tentar soltar por aqui, pelos lados que tem mais madeira. Portanto, eu vou tentar soltar nas extremidades, para depois vir soltando nas laterais, que é onde eu tenho mais quantidade de resina. Essas partes laterais saindo bem fácil, até porque eu também tinha aqui pouca madeira, mais resina. O que acontece agora? Agora eu vou soltar essa parte aqui. Essa parte aqui eu tenho que tomar bastante cuidado, se eu conseguir soltar com a mão, ótimo. Se não, eu vou ter que bater aqui, com o formão bem de leve. Como a gente passou a fita, a ideia é que a fita facilite o nosso processo aqui, para desmoldar, a gente vai tentar soltar com a mão. Já percebi que aqui está fácil. Eu vou tentar fazer o desmolde aqui com a mão, se eu não conseguir, eu venho com o formão aqui, bem na pontinha aqui, e bato para não lascar a resina, tomar bastante cuidado. Mas eu acho que vai dar para sair com a mão, sim. O que dificulta aqui é os pinos, que a gente pregou, então ela fica um pouco mais firme. Muito bem, ela saiu certinho. Fica fácil até ele tirar o silicone que ficou aqui. Como eu tenho menos margem aqui, menos resina aqui, eu vou procurar desmoldar daqui, porque aqui eu tenho uma área muito grande de resina. Então eu vou vir aqui, dar umas pancadas aqui, com cuidado, para não pegar a resina. Então eu vou posicionar aqui o meu formão, bem no bico aqui, e dar uma pancada para ver se ele solta. Desprendeu. E aí eu consigo soltar com mais facilidade aqui. A maior dificuldade aqui foi por conta do pino. A gente pregou aqui, a gente pinou para poder ter resistência. Bom, foi praticamente muito fácil tirar essa lateral, esses moldes aqui na lateral. Justamente eles foram feitos para que eu tivesse essa situação no momento de desmoldar. pode acontecer da resina grudar. Por isso que a gente precisa encapar, bem encapado, não deixar nenhuma brecha, para que ela entre em contato com a madeira. Porque se isso acontecer, a resina vai grudar, e aí dificulta um pouco para você poder tirar o molde. Não é sempre dessa forma que a gente tira o molde fácil, assim, sem nenhuma dor de cabeça. Às vezes acontece assim, da gente ter um trabalho muito maior para poder desmoldar. Já aconteceu comigo, já dá mais trabalho para fazer o desmolde. Esse desmolde aqui foi bem fácil, foi bem tranquilo, nada complicado. O que nós vamos fazer agora? Uma parte também bastante chata, que é tirar o quê? A parte de baixo do molde da mesa. Muito cuidado aqui nessa hora, porque já chegou a acontecer comigo, eu estar desmoldando, fazendo todo esse processo aqui sozinho, porque eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Então o que acontece? Cuidado na hora de você levantar e soltar, que ela pode escorregar. Você pode deixar a mesa sair correndo aí, escorregar e cair do balcão e você quebrar a mesa. Isso pode acontecer. Então toma cuidado, vai com bastante paciência. Vou mostrar aqui que eu vou colocar aqui o formão aqui por baixo para ir devagar. Vou procurar colocar nas áreas onde eu tenho mais madeira. E aqui eu vou tirando aos pouquinhos até eu conseguir desmoldar a parte de baixo. Eu vou entrar com o formão aqui meio que de lado e forçar a mesa aos pouquinhos para ir soltando, desprendendo da base aqui. E pronto. Mesa desmoldada. Já tiramos aqui as barreiras da contenção. Agora aqui é um processo bem tranquilo. Eu diria até que terapêutico, porque a gente vai ter aqui um longo processo de lixamento. É importante ressaltar que os veios da mesa estão todos pendendo ao topo dela, ou seja, estão todos numa direção só. Quando eu passar a lixa na madeira, eu vou procurar sempre seguir aqui os veios dela. Claro que fica um pouco difícil, porque a resina não tem veia. E o que que acontece? A resina, o ideal é que quando eu faça o lixamento num sentido, eu cruze ele depois para ir fechando os poros da resina. O que acontece é que como eu vou fazer um lixamento com uma lixa roto orbital, a ideia é que a gente altere os movimentos na resina para poder procurar pegar ela como um todo. Fica mais fácil quando ela está assim totalmente translúcida, quando eu começar a fazer o lixamento, eu vou verificar quais são as partes que eu estou fazendo o lixamento. Lembrando que eu não posso chegar muito perto aqui desses objetos para não quebrar eles. Quando eu for soltar a resina VR100, ela vai cobrir qualquer imperfeição que fica aqui, porque eu vou estar muito próximo aqui, aqui está muito bem feito o processo aqui, não tive nenhum problema de blush, de bolha, nada que afete aqui, então eu não vou precisar lixar. Se eu quisesse, por exemplo, somente lixar essa parte aqui e soltar a VR100, dá para fazer? Dá para fazer. O que acontece é que se tiver alguma imperfeição, eu vou perceber alguma bolha que de repente tenha ficado aqui em cima, transpirou a mesa e de repente subiu uma bolinha, essas imperfeições, quando eu jogar a VR100, de repente eu posso ver essas imperfeições, não por culpa da resina VR100, mas por culpa de acabamento. Então como eu vou fazer o acabamento e eu quero deixar o acabamento impecável dessa mesa, eu vou lixar todas as partes possíveis que eu posso lixar, quando eu estiver aqui muito próximo com uma lixa, por exemplo, 5 mil, eu posso sim chegar um pouquinho mais perto, mas tomar muito cuidado para que eu não bata aqui, para depois danificar aqui a minha xícara e a mesma coisa o meu cachimbo. É mais difícil quebrar o meu cachimbo, mas a xícara é muito delicada e acaba aqui quebrando e a ideia era dar esse efeito dessas peças para fora. Então vamos começar o processo de lixamento, eu vou começar o processo com uma lixa 40 porque eu preciso desbastar aqui esses cantos para poder nivelar com a madeira, depois eu venho com uma lixa 60, depois eu venho com a 80 e aí eu vou subindo 100, 120, todas as lixas, todos os processos aqui, eu vou mostrar aqui as lixas agora, quais são as lixas que eu vou usar em todo esse processo aqui. Vai ser um processo repetitivo, é sempre o mesmo, então eu vou procurar mostrar um pouquinho no começo de uma acelerada no vídeo, depois a gente adianta para poder acelerar aqui e depois fazer os acabamentos nas bordas que a gente vai precisar cortar, eu vou precisar cortar na serra para poder acertar ela, deixar ela perfeita com o acabamento que essa mesa merece. Essas são as lixas que a gente vai usar, 40, vou usar uma 60, 80, 100, 120, 150, 230, depois eu venho para uma 320, vou subindo para 400, 600, aqui eu já entro com água, já começo a fazer o lixamento com água, 800, 1.200, 1.500, 2.000 e quando eu terminar a 2.000 eu vou vir com a 5.000 que é uma lixa até mofadada justamente para eu conseguir o máximo do brilho com essa lixa aqui, a lixa 5.000 é a última lixa que eu vou usar para deixar ela com bastante brilho. Passamos a lixa 40, 60 e 80. Por último agora eu passei uma buchinha com água só para dar uma limpada e resfriar a madeira também porque a gente ficou muito tempo aqui lixando, quase duas horas de lixamento para poder deixar aqui a lixa para poder deixar o tampo bem nivelado bem certinho aqui tirar todas as imperfeições da resina. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos acertar agora aqui as laterais. Eu vou colocar o tampo na serra de bancada e vou passar para poder tirar só um filetezinho para poder acertar as pontas aqui. o que eu fiz aqui nas margens? Eu deixei marquei meio centímetro e depois chanfrei a 45 graus o corte. Todos os cortes foram feitos a 45 graus. Aqui está a parte de baixo da mesa. Uma das coisas que eu não posso esquecer e tenho que tomar bastante cuidado é virar ela ao contrário para lixar embaixo. Se eu fizer isso eu vou quebrar a xícara e vou amassar o cachinho. O que vai acontecer agora? Eu já fiz com a lixa 40, 60 e 80. E já lixei aqui também as laterais com lixa 80. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos começar a subir as lixas da 100 até a 3000. Quando eu entrar na lixa 600 eu já vou começar a colocar água para poder ir lixando com água para ir fechando cada vez mais os poros da resina para que ela consiga cada vez mais brilhar. depois de um longo processo de lixamento a gente chegou aqui até a lixa 5000 é o máximo que a gente consegue chegar em questão de brilho. Se eu fosse deixar assim desta forma eu colocaria aqui uma massa de polir número 1 para poder polir bastante aqui esta parte e depois usaria uma cera para poder dar lustre. O que acontece é que eu não iria conseguir chegar aqui nas pontas e dar o lustre que eu queria porque eu vou ficar muito perto aqui destas peças se eu corro o risco de quebrar. A ideia aqui era deixar estas peças para fora. então acaba dificultando o projeto. Então o que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer assim eu deixei eu deixei o tampo descansando por 12 horas para ele poder descansar voltar à temperatura normal dele e coloquei dois calços aqui embaixo para poder subir um pouquinho porque eu vou jogar resina e como eu tenho essa parte chanfrada aqui depois eu venho com o pincel para poder colocar a resina aqui também vai escorrer aqui na parte de baixo vão ficar bolinhas depois que endurecer e aí eu venho e vou lixando essas bolinhas que vão ficar aqui embaixo para que a mesa fique perfeita a gente vai fazer agora o cálculo da resina para eu poder jogar a VR100 aqui em cima como é que eu faço esse cálculo aqui da resina aqui nesse caso não é fissura é a mesa como um todo então o que eu vou fazer eu vou calcular novamente o volume comprimento vezes largura vezes profundidade então como é que eu vou fazer esse cálculo aqui bom o que eu vou fazer agora para poder preencher a parte superficial da mesa eu vou pegar largura comprimento e altura multiplicar multiplicando esses valores 54 centímetros de largura 98 centímetros de comprimento e ponto 2 milímetros de altura eu quero colocar 2 milímetros de resina multiplicando tudo isso vai dar 1000.0584 isso dividido por 1000 vai dar 1.06 litros o que que eu vou fazer eu vou subir um pouquinho vou arredondar aqui para 1100 1 litro e 100 gramas para poder jogar em cima da mesa e fazer a laminação ou o espelhamento da parte superficial da mesa bom como é que funciona eu vou ligar a balança coloco o vasilhame vou apertar a tara para zerar e vou colocar aqui 800 gramas de resina sempre passa um pouco 806 eu ia colocar 406 então eu vou colocar aqui 403 gramas para poder equiparar aqui o que passou então o que que eu vou fazer vou apertar novamente a tara e vou colocar agora o endurecedor para eu poder mexer com madeira ficar muito difícil eu já havia explicado isso eu vou usar aqui o meu misturador vou fazer ele devagar vou misturar ele até ele ficar totalmente transparente para poder despejar em cima da mesa então eu vou devagar não precisa entrar com muita força aqui acelerar muito senão espirra a resina para tudo quanto é lado vai mexendo de baixo para cima vai descendo vai misturando toda a resina não tenha pressa aqui esse é um momento bastante importante da mistura da resina um detalhe bastante importante aqui que quase que esqueço de falar nível verifica se a mesa está no nível está certinho aqui também está certo também está certo e aqui também está certo verifica se a mesa está no nível porque na hora que você jogar aqui a resina você não tem nenhuma contenção ela vai cair para os lados o que vai acontecer aqui se você não tiver nivelado ela vai escorrer tudo para um lado só e vai tirar a resina do outro o que você pode fazer se por acaso você não tiver um pincel quando você despejar a resina procura trazer a resina mais perto aqui da borda para que quando ela começar a escorregar você com a luva vai deslizando aqui e vai passando a resina na lateral a resina ela é auto nivelante então conforme você coloca aqui o que ela vai fazer ela vai tentar se auto nivelar para poder criar aqui uma superfície bem plana novamente se não tem pincel a hora que ela começar a escorrer com a luva você passa a mão vai passando a mão em toda a mesa ele vai passando resina aqui nas bordas e aí você deixa secar lá no final a gente tira as bolinhas que vão ficar aqui de resíduo e agora a gente procura colocar a resina sempre aqui no meio vai espalhando para que ela vai escorrendo para as pontas eu não vou jogar em cima dessas peças eu vou procurar jogar o mais próximo possível para que eu consiga colocar aqui a resina e acomodar ela por toda a superfície eu vou pôndo devagarzinho você vai que ela já começa a escorrer já na lateral eu venho com o pincel aqui lembrando que aqui onde está o chanfrado depois vai escorrer e vai ficar umas bolinhas bem aqui embaixo dela e depois a gente vai lixar e tirar vou passar só para poder tirar as bolhas bem de leve cuidado para não pegar na xícara para esquentar muito e estourar e agora deixar secar depois de 12 horas a gente vem aqui dar uma olhadinha para ver como é que está o ideal é que fique 24 horas secando para que ela mantenha esse brilho máximo da resina essa resina aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de polimento lixamento ela vai ficar deste jeito com o brilho máximo da resina eu fiz aqui um pouquinho de resina VL100 o que eu vou fazer agora eu vou pegar o corante preto e marrom dar uma misturadinha aqui por um pouquinho só para misturar como aqui o café caiu e entrou aqui a mesma coisa ele está caído e entrou o que eu vou fazer eu vou jogar um pouquinho dessa resina aqui com calma bem tranquilo para que ela chegue escorregar um pouquinho aqui e sair um pouquinho da xícara mas que ela também não espalhe muito porque eu também não tenho muito como conter aqui então eu vou colocar bem devagarzinho e à medida que ela escorregar ela vem cair aqui um pouquinho eu paro e aí eu deixo a mesa secando para a gente partir para o final fazer o pé e colocar ela no devido lugar eu vou usar um corantezinho preto aqui da Vip Resinas é um corantezinho em pasta eu vou pôr bem pouquinho só para dar uma manchadinha o que eu quero mesmo é uma tonalidade de café quando você põe corante seja qual for a resina VR100 200 ou 300 você tem certeza que essa medida vai servir para o que você precisa porque para depois você chegar na mesma tonalidade é muito difícil praticamente que é impossível você chegar na mesma tonalidade então toma cuidado o corante você coloca por último tenha certeza se for usar uma quantidade não tem certeza faça essa mistura numa quantidade um pouco a mais sem o endurecedor somente com a resina deixa armazenado lá e quando você for utilizar essa outra parte aí sim você põe endurecedor assim não tem perigo de mudar a tonalidade do corante que você está pondo e vou colocar um pouquinho da marrom bem pouquinho só para confundir aqui o a cor preta agora eu vou deixar ela secando 24 horas a mesa depois eu volto para finalizar para colocar ela no pé espero que o pessoal lá da VIP Resinas goste bastante da mesa porque realmente ela está dando bastante trabalho mas o produto final vai ficar realmente sensacional assim eu espero pronto a gente fez todos os cortes agora para fazer os pés quanto é que eu tenho de comprimento todos os cortes tem 40 de comprimento 6,5 de largura por 3,5 de espessura como é que nós vamos dar agora a sustentação nesses ângulos de 45 graus eu poderia apenas usar cola e deixar secando é uma cola bem resistente ela aguentaria mas eu quero reforçar porque afinal de contas eu vou colocar uma coffee table lá uma mesa está pesada eu não pesei a mesa mas ela não é uma mesa tão leve então eu preciso de um pouco mais de resistência para fazer essa resistência o que eu vou fazer eu vou usar uma máquina chamada máquina frezadora já tinha calculado aqui o centro se você tiver dificuldade tem uma pecinha dessa um gabarito desse que eu já expliquei no canal eu venho aqui travo e faço o risco ele risca bem no centro da peça eu vou fazer uma marcação aqui e outra marcação desse lado eu marquei dos dois lados eu tenho que alinhar minha fresa com essa linha para poder efetuar o furo e encaixar as bolachas usando o equipamento fica muito fácil eu venho aqui alinho com essa linha travo aqui o aparelho e vou baixando devagar para poder fazer o furo para poder fazer a fresa pronto a gente já fez os furos para poder fazer os encaixes eu vou passar a cola venho com a bolacha aqui e faço o encaixe delas dessa forma aqui eu consigo apertar com grampo e ter uma boa pega aqui um bom aperto a madeira não vai escorregar e ele vai dar sustentação aqui para minha madeira para o peso que vai receber aqui em cima deixei secando essa peça aqui por 6 horas para poder mexer com ela poder lixar e já preparar ela para fixar na mesa o que eu vou fazer agora eu vou usar três números de lixa a número 100 a 220 e a 320 vou dar um acabamento com essas lixas agora pronto o nosso pé está feito eu não queria fazer um pé muito complexo que disputasse com a mesa muito embora eu tinha que fazer alguma coisa que desse também um certo charme então o que eu fiz eu fiz aqui um quadrado cortes de ângulo 45 graus eu fiz um rebaixo lá na fresa invertida com a tupia usei uma fresa reta de um centímetro de espessura e passei várias vezes até chegar a meio centímetro de profundidade cada um milímetro eu ia passando para não ter perigo de lascar a madeira aqui porque eu queria o corte bem perfeito então para não correr o risco fui passando de milímetro em milímetro até chegar a essa profundidade de meio centímetro dos dois lados na parte de cima e na parte de baixo não fiz nenhum rasgo porque vai ficar na parte do chão e vai ficar aqui no topo da mesa então não dá para eu ver essa parte então eu fiz somente nas laterais onde vão ficar expostas então o que que eu vou fazer aqui eu tenho um toquinho esse toquinho aqui tem cinco centímetros de largura o que que eu vou fazer eu vou encostar ele aqui desse lado vou fazer um risco e desse outro lado a mesma coisa vou riscar o que que eu vou fazer aqui eu vou calcular o centro daqui da mesa fazer um risquinho e desse lado a mesma coisa pronto o que que eu vou fazer com a broca escariadora para poder colocar aqui a cabeça do parafuso e não ficar aparecendo eu vou afundar um pouquinho para que ela consiga escariar e a cabeça do parafuso entrar eu vou passar um verniz sem brilho para dar uma escurecida na madeira eu quero que somente o tampo fique com brilho o pé eu não quero depois eu vou vir aqui com uma lixa 320 para dar uma alisadinha no verniz e depois vir com uma nova camada para ele ficar bem liso bem macio eu vou levantar com calma encostar ela aqui porque aqui tem uma margem de 5 milímetros bem fina como está no edredom eu vou encostar vou levantar ela e aqui também eu não posso ir tombando ela desse jeito porque vai pegar a xícara eu vou ter que levantar ela aqui do lado e acomodar ela um pouquinho mais bom como é que eu vou fixar o pé agora aqui ele está solto o que eu vou fazer eu vou usar aqui uma ripa que eu tenho aqui 9 centímetros de distância com a minha vértice aqui eu vou encostar ela aqui e desse lado eu vou marcar 4 e desse lado eu vou marcar 4 centímetros eu estou usando aqui essa vértice essa linha aqui de orientação então eu ponho aqui 4 centímetros desse lado 4 centímetros desse lado 2 centímetros 2 centímetros 2 centímetros 6 centímetros 2 centímetros Tchau.